O canal Educa Chico A Estratégia Nacional de Educação Ambiental e Comunicação nas Unidades de Conservação, a nossa INSEA, foi na verdade um conjunto de diretrizes fruto de um debate com participação de gestores de unidades de conservação de todo o país, uma parceria muito boa que fizemos no início entre o MMA e o IBAMA, depois o MMA, o IBAMA e o ICMBio, principalmente o ICMBio que tem ajudado não só na formulação dessa estratégia, mas também na implementação. Então isso já tem sido matéria dos cursos lá da Academia, da formação dos gestores de unidades, das representantes de comunidades que não são do ICMBio, mas dialogam com os gestores das unidades. Então qual a importância da INSEA? A INSEA, ela na verdade procura chamar a atenção dos gestores e das comunidades das unidades de conservação para a importância que a educação ambiental e que a comunicação social tem no fortalecimento dessa estratégia de conservação, seja ela de proteção integral, seja de uso sustentável. Porque a sociedade primeiro tem o direito de ter informações a respeito das políticas de conservação e tanto a educação ambiental como a comunicação estão a serviço disso também, da democratização da informação. Mas além disso, o processo de educação ambiental no âmbito das unidades de conservação ajuda exatamente a que a unidade se firme como uma benfeitoria daquela comunidade. Então o processo de diálogo dos gestores com a comunidade usando os princípios da Política Nacional da Educação Ambiental e também esse princípio que hoje é muito caro para o governo federal, que é da transparência, da lei de acesso à informação que está aí também, isso propicia que a política de cada unidade, a gestão de cada unidade, através do seu conselho gestor também, se ajuste mais adequadamente aos interesses e às necessidades daquela comunidade local. Porque esse, na verdade, é o grande objetivo do processo de conservação. É conservar com a população, não é conservar para a população, nem contra, muito menos contra a população, é conservar em diálogo com as comunidades. E daí o instrumental da educação ambiental e da comunicação é absolutamente fundamental. Não adianta a gente, como se diz, não adianta a galinha botar ovo se o galo não cantar. Então é preciso cantar, é preciso fazer com que as estratégias de conservação sejam bem compartilhadas com a comunidade. E esse é o princípio que está no SNUC, que é a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E lá está prevista a educação ambiental, lá está prevista a informação. Então é em sério que ela procura fazer é dar um sentido em termos de diretrizes para essa estratégia nacional. E aí o ICMBio tem sido um parceiro fundamental porque o ICMBio está na ponta, está nas unidades e os gestores exercitam esse trabalho de educação e de comunicação no cotidiano. Então essa tem sido a nossa prioridade e vejo que é a importância da INSEA para a política de conservação no país. O canal Educa Chico